A Assembleia em Foco está no ar. Acompanhe as notícias desta segunda-feira, dia 31 de outubro. A Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. Em reunião realizada na Escola do Legislativo, o professor Wilson Brandão, representantes da Secretaria Estadual de Planejamento, apresentaram o novo sistema financeiro do Estado aos deputados e também aos seus assessores. Uma nova ferramenta vai permitir o acompanhamento da aplicação das emendas parlamentares. A Lei Orçamentária de 2017, que tramita na Assembleia Legislativa, traz algumas novidades este ano. Uma delas é a possibilidade do deputado acompanhar o andamento das emendas parlamentares impositivas através do Sistema Integrado de Administração Financeira, o Ciafem, apresentado aos assessores dos deputados. O programa vai ser gerido pela Secretaria de Estado do Planejamento. Esse sistema vem trazer uma celeridade no controle. Por quê? Porque ele vai controlar, vai dar o acompanhamento das emendas parlamentares desde o seu início. E os registros de disponibilidade de recursos, tanto financeiro, orçamentário, e trará para os deputados a celeridade da informação, a facilidade dele identificar onde estão os recursos. Deputados estaduais também acompanharam a apresentação do Ciafem. Para a deputada Flora Isabel, presidente da Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa e relatora da Lei Orçamentária de 2017, a medida vai facilitar a vida dos deputados, pois do próprio gabinete, o parlamentar vai controlar o saldo orçamentário e financeiro das emendas. Essa é mais uma etapa do calendário que aprovamos aqui nessa casa, tanto no plenário como na Comissão de Fiscalização e Finanças. Estamos realizando com a Secretaria de Planejamento essa modalidade de poder estar explicando as assessorias dos deputados e aos próprios deputados o novo sistema, o Ciaf, que é um sistema importantíssimo, porque os próprios deputados nos seus gabinetes terão condição de estar controlando as suas emendas, o destino das suas emendas, ainda qual é o saldo, como é que está sendo o trâmite nas secretarias. Então, esse é um passo muito importante na elaboração do nosso assamento. Nós temos ainda a audiência pública aqui na Assembleia, que deverá acontecer na primeira semana de novembro. Essa audiência pública trará todos os poderes, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, tribunal de contas, como também, em seguida, nós teremos o prazo final para a entrega das emendas individuais de cada deputado, que vai até o final de novembro. Vai melhorar bastante, até facilitando o acompanhamento do deputado, o andamento das suas emendas, sem dúvida nenhuma. Nós vamos aqui fazer, lançar mão do que há de mais moderno do ponto de vista de tecnologia. É impossível você, nos momentos atuais, ter todo um sistema de aplicação do orçamento e a gente não ter ainda, vamos dizer assim, a aplicação da tecnologia como ela, dentro de tudo aquilo que ela oferece hoje. Mas eu acho que é muito importante, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é uma novidade e isso vai melhorar bastante a relação parlamento e poder executivo. Para os assessores parlamentares, a automatização vai evitar, por exemplo, a necessidade de deslocamento para acompanhar a tramitação das emendas nos órgãos do Estado. Quero parabenizar a iniciativa do poder executivo, também deste poder, da Assembleia Legislativa, em estar atuando, em estar acelerando, agilizando esse processo de emenda parlamentar, que é de suma importância, principalmente agora com essa automação, com esse processo tecnológico que está sendo implantado. O Assembleia em Foco está acabando, mas continue em nossa programação e acompanhe outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual aqui na TV Assembleia, na Rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM e pelo site alep.pi.gov.br. Até a próxima. Assembleia em Foco. O Legislativo do Biauí, em sintonia com você.